de chamar esse gol. Vou falar pra vocês que foi a Adriana quem marcou, mas escutem o som da torcida em Itaquera. O barulho dos corintianos e corintianas vibrando. Mais de 13 mil pessoas vibrando no primeiro minuto do primeiro tempo com esse gol. Mas o Palmeiras foi atrás. Camilinha pra descontar. Um a um. E depois, com dois minutos do segundo tempo, o Corinthians começando no primeiro e segundo tempo com tudo. Aí sai o gol da vitória. A Adriana chuta e a Jaqueline dizia pro gol. Aí, dois a um então para o Corinthians. Sai em vantagem, mas tem ainda o jogo da volta com o Palmeiras em casa. Fechou o feminino. Fechou o feminino. Quatro times ainda. Isso. Agora vamos falar do Santos, no Brasileirão masculino, que ficou no empate por 0x0 com o Cuiabá no Mato Grosso. Jogo de poucas chances do Santos. É difícil acertar palpite, hein? Vamos ver. Essa foi uma das melhores oportunidades do Santos no jogo. Soteu do Rola. Aí vem o chute do Lucas Braga, que o goleiro Walter defende. E na sequência, quase que o Daverson faz um golaço. Olha lá. De pocheta, meia bicicleta, ele manda pro gol e o João Paulo faz a defesa. Oito horas em ponto. Pessoal do interior do litoral, todos vocês vão ficar com o noticiário regional. A gente sai aqui com a região metropolitana. Estaremos todos juntos novamente às oito e meia da manhã, no Bom Dia Brasil. Bom Dia São Paulo. Oferecimento Valec Nissan Sorocaba. ZYB 873 TVT. Juntos somos mais. Bom Dia Cidade. Oferecimento Delfos Segurança Facilites RH. E Valec Renault. Jundiaí Sorocaba. Oi, gente. Bom dia. Oito horas, um minuto. A última segunda-feira de agosto começa com o sol friozinho na região de Sorocaba. Olha só como tá ventando forte. E na região noroeste, Rio Preto amanheceu com o céu nublado. O sol tá brigando pra aparecer. E o frio da madrugada não vai ficar por enquanto, porque a tarde esquenta bastante. Em Bauru, o dia amanheceu frio, nublado. E não deve esquentar muito hoje. 15 graus agora em Bauru. A polícia investiga a morte do ex-presidente da OAB de Porto Feliz, na região de Sorocaba. Ele foi assassinado numa chácara com vários tiros. Informação importante pros estudantes de olho no ensino superior. A Unesp começa a receber hoje os pedidos de isenção da taxa de inscrição pro vestibular 2023. E tem ainda a expectativa pra soltura dos macacos, que se recuperaram depois dos ataques registrados em Rio Preto no começo do mês. Isso e muito mais a partir de agora. Vem começar a semana com a gente. O Bom Dia Cidade já está no ar. A polícia ainda procura o suspeito de matar o ex-presidente da OAB de Porto Feliz, na região de Sorocaba. O advogado, de 77 anos, foi morto a tiros na chácara da família dele. A morte do advogado Arim Mâncio de Camargo, de 77 anos, deixou moradores de Porto Feliz comovidos. E também sem entender o que aconteceu. O meu filho que viu também falou pra mim. Aí assustemos, né? Falei, é de geração. O nome é bom, querido, conhecido mesmo. Ajudava as entidades aí. O velório foi realizado no início da tarde e reuniu parentes, amigos, conhecidos e colegas de profissão. Ninguém da família quis gravar entrevistas. O corpo foi velado durante duas horas e sepultado no cemitério municipal. Arim atuava como advogado há décadas na cidade. Por três vezes, foi o presidente da subseção da OAB de Porto Feliz. A última gestão dele terminou em 2015. O corpo de Arim foi encontrado em uma chácara, que é as margens da rodovia Marechal Rondon, no início da tarde de sábado. Vizinhos teriam escutado os disparos e depois ligado para os bombeiros que constataram a morte. Arim tinha várias marcas de tiros pelo corpo, principalmente na região da cabeça. A chácara no bairro Chapadão foi interditada. O local do crime passou por uma perícia. A polícia civil fala em execução e diz que pouco depois da morte de Arim identificou um suspeito. Mas o homem não foi encontrado em casa. Equipes passaram o domingo tentando localizá-lo. A possível motivação não foi divulgada. A atual presidente da OAB de Porto Feliz disse em nota que a subseção será firme na cobrança de resultados para que mais um crime não fique impune, sobretudo se a motivação foi o exercício da advocacia. Também deixou uma homenagem pelos serviços prestados e os sentimentos aos familiares e amigos. Pela rede social, a OAB afirmou que as circunstâncias podem ter ligação direta com o exercício da advocacia. A subseção decretou luto oficial por sete dias. Ari deixou esposa e três filhos. Em Rio Preto, a polícia prendeu os responsáveis por um duplo homicídio que aconteceu nesse fim de semana. Oi, Kátia Gradela, bom dia pra você. Oi, Mayara, bom dia pra você e pra todos que acompanham a gente. Pois é, na madrugada do sábado, dois seguranças de uma casa noturna de Rio Preto foram mortos depois que separaram uma briga e expulsaram os clientes que estavam envolvidos na confusão. Horas depois, esses clientes voltaram ao local armados e acabaram atirando em Fernando Costa Chagas, de 42 anos, e Silmara da Silva, de 52. Eles não resistiram. Os autores do crime fugiram, mas acabaram sendo encontrados. Um no sábado, outro no domingo. Eles confessaram o crime e agora estão presos. Mayara. Quanta notícia triste, hein, Kátia? Vamos seguir. Um homem de 41 anos foi preso em Piraju com quase 260 quilos de cocaína. A polícia parou a caminhonete que o homem dirigia no quilômetro 312 da rodovia Raposo Tavares. A droga estava escondida num fundo falso do trailer dessa caminhonete. Olha só. O motorista confessou pra polícia que ia receber um dinheiro pra levar essa cocaína de Maringá, no Paraná, até São Paulo. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Vamos aliviar. O assunto agora é dinheiro. Fim de mês aperta pra todo mundo e acredita, hein? Uma boa notícia. Mais de 10 milhões de pessoas têm um dinheirinho pra retirar do PIS-PASEP. São pessoas que trabalharam com carteira assinada ou então no serviço público. Anota aí. Entre 1971 e 1988 pode ser o seu caso, né? Diogo Nolasco vai explicar pra gente como é que faz pra sacar esse dinheiro que tá esquecido por muita gente, Diogo. Bom dia. Oi, Mayara. Muito bom dia. Bom dia pra você que tá com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Pois é. Uma notícia boa, né? Pra começar essa semana aí, finzinho de mês. Como você disse, né? E mais de 24 bilhões de reais podem ser resgatados por mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Agora, como que a gente pode saber se a gente tem ou não direito a esse dinheiro? É bem simples, viu? São várias opções. Você pode baixar o aplicativo do FGTS e aí você vai baixar, vai colocar seus dados ali como CPF e já vai surgir a informação se você tem ou não. Se não surgir essa informação, você pode ir no link Meus Saques, depois tem um outro link PIS-PASEP e aí vai aparecer a informação se você tem ou não direito a esse dinheiro. Uma outra forma também é pelo telefone. Você pode ligar no 0800-104-0104, isso pras regiões metropolitanas, como é o caso de Sorocaba, 0800-104-0104. E outras localidades, você pode ligar no telefone 4004-0104, 4004-0104. E aí, pra fazer esse saque do dinheiro, se você tiver direito a esse valor, ele também pode ser feito de forma online ou presencial. Você pode, no próprio aplicativo, colocar todos os seus dados ali como PIX, uma conta bancária. Você vai receber esse valor pelo PIX ou também procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas para o saque de, no máximo, 3 mil reais. Todas as informações sobre o PIS-PASEP estão no nosso G1. Eu volto contigo no estúdio, Mayara. Valeu, Diogo. Que esse dinheirinho ajude muita gente, como eu disse, principalmente agora, né, no fim do mês. Boa semana, Diogo. Vamos com informação para os estudantes. Por isso, vou chamar o Alexandre Azan, que lá em Bauru. Tudo bom, Azan? Que bom dia. É isso mesmo, Mayara. Bom dia pra você, pra todo mundo que está com a gente nesse início de semana. Começa hoje o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do vestibular da Unesp, um dos mais concorridos do país. O Gabriel Pelosi traz os detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Gabriel. Quem pode fazer esse pedido? Bom dia, Azan, que bom dia a todos que assistem o BDC. Podem fazer o pedido os alunos que estudaram o ensino médio todo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral. Aqueles com renda familiar mensal menor que um salário mínimo e também todos que residem no... Aliás, todos esses estudantes com essas características que também estudaram no estado de São Paulo. O prazo, a data limite aí para os pedidos, é o próximo domingo, dia 4 de setembro. O valor integral da inscrição é de R$ 192,00. E lembrando que também tem direito a pedir a isenção os candidatos que concluíram ou concluirão esse ano o ensino médio na educação de jovens e adultos em escola pública. Os interessados devem se cadastrar no site da Fundação VUNESP. O endereço é www.vunesp.com.br e o resultado da solicitação, da isenção, será divulgado em 26 de setembro nos sites da Unesp e também da VUNESP. Os pedidos deferidos, ou seja, aqueles que forem aceitos, já significarão a efetivação da inscrição do solicitante. Portanto, Azan, que na segunda-feira, dia 5, começam as inscrições para o vestibular e aí ficam abertas até o dia 10 de outubro. No nosso portal, G1 Bauru Marília e região, tem todas essas informações referentes aí ao vestibular da Unesp. Tá ótimo, Gabriel. Obrigado pelas informações. Um bom dia, bom trabalho pra você. Intervalo agora aqui no BDC. Daqui a pouco a gente vai trazer dicas de cursos pra se preparar pro mercado de trabalho. E tem também a previsão do tempo. Olha a Botucatu aí na sua tela. Friozinho, hein? 19 de máxima hoje por lá. 8 e 10. Daqui a pouquinho a gente tá aí de volta. Sua empresa precisa de serviços de recepção, limpeza, jardinagem, manutenção? Delfos Facilites. É o serviço especializado que você procura. Delfos, você pode confiar. Novo Kwid E-Tec. 100% elétrico com autonomia de até 298 quilômetros. Reserve já o seu. Pensou Renan, pensou Valec. Tá, Teti apresenta. Nata Teti tem. Tem. Janela de aço quatro folhas com grade, só R$ 199,99. Tem. Tinta acrílica dezoito litros, só R$ 99,99. Tem. Pia mármore sintético de um e vinte, só R$ 169,99. Oferta de verdade. Nata Teti tem. Credibilidade e confiança. Especialista em venda de loteamentos. Alcalá Ramos. Há mais de vinte e cinco anos no setor imobiliário com soluções completas para compra e venda de terrenos. Alcalá Ramos. Juntos nos melhores negócios. Ei, sabia que você pode anunciar na Globo e fazer parte do maior boca a boca do Brasil? Isso! Você! Na Globo? Sim! A Globo Sim é uma plataforma de autoatendimento para você anunciar na Globo. Com pacotes promocionais por região, tipo de negócio e o público que você quer atingir. Por um valor que cabe no seu bolso. Acesse globosim.globo e siga o passo a passo. E aí, tá preparado? Sim! O maior boca a boca do Brasil tá esperando por você. Catarina teve a herança roubada e tem uma nova pista sobre o ladrão. Diga, respeitado. Quem você viu entrar na sala de estudos no dia da festa? No dia em que roubaram a minha herança? Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa. Lembra dos macacos intoxicados lá em Rio Preto semanas atrás? Alguns se recuperaram, vão voltar inclusive para a natureza. Que boa notícia, Cátia! Pois é, Maiara. Uma pena que são a minoria, viu? No total, 11 macacos foram vítimas de intoxicação ou maus tratos no comecinho do mês. Oito não resistiram, infelizmente. Mas dos três que permanecem vivos, dois já estão 100% prontinhos para voltarem ao habitat natural. O Tiago Vasconcelos tá no zoológico de Rio Preto, onde eles foram tratados até agora. Muito bem tratados, né, Tiago? Quando é que eles vão ser soltos, então? Bom dia. Oi, Cátia. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, a previsão pra eles voltarem pra natureza, esses dois animais, é hoje à tarde, por volta de duas horas da tarde. As duas macacas da raça prego vão ser levadas pra mata dos macacos aqui em Rio Preto, que é o local onde elas foram, de fato, resgatadas. A gente tá tentando, Francisco Brauna, tentando mostrar pra vocês ali. A gente já tá um tempinho aqui, as duas já se acostumaram um pouquinho com a gente, mas ainda ficam um pouco tímidas. Vêm aqui perto da gente, depois vão lá pro fundinho, se escondem. Eles ficaram aqui, essas duas macacas estão no zoológico desde o começo desse mês, passaram por tratamento. O veterinário contou pra gente que foi um tratamento de intoxicação. Então, elas responderam muito bem esse tratamento. O que leva aqui é que, de fato, elas foram intoxicadas, envenenadas. A suspeita é, sim, a varíola dos macacos, né? Elas serem intoxicadas por aquela associação errada que as pessoas fizeram da doença com os animais. A gente já falou aqui que não tem nada a ver a doença com esses bichinhos. E aí, acabaram sendo resgatadas. No comecinho desse mês, foram 11 animais nessa situação, ou com intoxicação, ou com agressão. Então, desses 11, um acabou morrendo já antes de chegar no zoológico. Dez vieram pra cá. Desses 10, sete, infelizmente, morreram. Três sobreviveram. Então, essas duas que voltam pro habitat natural hoje, vão pra mata dos macacos. E uma outra macaquinha que também tá se recuperando bem, fez duas cirurgias e deve ir num segundo momento também ser liberada. Também deve voltar pra natureza em breve, viu, Cátia? Então, boa notícia. Duas dessas macaquinhas já voltam pra casa hoje, hoje à tarde. Maravilha, Tiago. Valeu, obrigada pelas informações. Bom dia pra você. Agora a gente vai falar de oportunidade de qualificação. O SENAC abre, a partir de hoje, a matrícula pro ensino médio técnico. Dá pra escolher entre informática e multimídia. São mais de 300 vagas nas unidades de Rio Preto, Bauru, Sorocaba e Jundiaí. E o SENAC tá disponibilizando 50 bolsas de estudo pra alunos que se encaixem no programa de gratuidade. Tem que ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa. Os interessados podem ir até a unidade do SENAC pra tirar dúvidas ou então acessar o site sp.senac.br barra ensino médio. E tem mais dica por aí, não é, Azank? Tem sim, Cátia, pra quem tá de olho no mercado de trabalho. O SENAC tá com inscrições abertas pra vários cursos de qualificação profissional nas regiões de Bauru, Sorocaba e Rio Preto. A gente vai chamar o Wesley Muricy, que tá em Marília, pra trazer os detalhes pra gente. Wesley, o que é preciso fazer pra garantir uma vaga em um desses cursos? Um bom dia pra você. Oi, Azank, bom dia. Bom dia a você também que nos acompanha. Só fazer a inscrição pela internet. Mas os candidatos devem ter pelo menos 16 anos, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. São cursos presenciais e semipresenciais técnicos em 18 áreas da indústria. Cursos como alimentos, gestão, mecânica, metalúrgica, tecnologia da informação. Curso que a gente tá vendo aqui também, metal mecânica. Tem vaga pra região. Passando as vagas aqui pra região de Marília, são 120 vagas. Pra região de Ourinhos, 48 vagas. Região de Bauru, 120 vagas. Região de Jundiaí, 140 vagas. Também tem pra região de Votuporanga, com 120 vagas. Também tem vagas pra região de Sorocaba e também pra região de Arassatuba. Lembrando que são cursos de graça, viu? E a duração é de até 3 meses. Cursos rápidos pro pessoal já ter uma formação técnica e conseguir aí alcançar o mercado de trabalho. Mais detalhes, inclusive o link que vai te redirecionar pra fazer a sua inscrição, é só acessar o nosso portal, o G1, que tá tudo lá pra você. Então é isso, Mayara. Começando a semana com oportunidade, viu? Pra quem quer uma qualificação e tentar aí o mercado de trabalho. Ótima semana pra vocês aí. Pra você também, Wesley. Até mais. Semana começou com mudança no tempo. É a última frente fria agora desse mês de agosto. Vamos ver a previsão pra hoje. Nós avisamos aqui no BDC que o tempo ia mudar já no domingo e assim foi. Começou a ventar, hoje as temperaturas já estão bem mais baixas e tem alerta do IMET pra queda de temperatura e também pra vendaval. Vamos dar uma olhadinha na previsão pra algumas cidades? Hoje em Piedade, mínima de 6, máxima de 14. Em Itapiraí, mínima de 7, máxima de 15. 22 de máxima em Jaú e em Fernandópolis, máxima de 29 graus. Inclusive essas mínimas devem ser registradas à noite, tá? Hoje vão ter aquela chamada mínima invertida. E vamos lá pra fora, imagens ao vivo de Sorocaba, Bauru e também de Rio Preto. Em Sorocaba, olha só, sol com muitas nuvens o dia todo. Como eu disse, a mínima hoje vai ser registrada só à noite. A máxima em Sorocaba foi de 17 e à noite diminui pra apenas 9 graus. Por causa da frente fria até a quarta-feira, o tempo fica mais nublado, tá? Assim como foi divulgado pela Defesa Civil do Estado. E agora imagens ao vivo de Bauru. O dia amanheceu friozinho com bastante nebulosidade, mas não tem previsão de chuva. A máxima não passa dos 22 graus. Em Rio Preto, o dia também começou mais gelado. Mas a tarde vai esquentar. Máxima de 29 graus. Segunda de sol com muitas nuvens e sem previsão de chuva. Aliás, ontem a umidade do ar em Rio Preto chegou só a 14%. Hoje não fica tão seco assim, mas chega a 30%. E a vacinação contra a Covid continua. Em Itatiba começou a vacinação das crianças de 13, 4 anos sem comorbidades. Na região de Sorocaba também tem aplicação dessas doses. Carina Rica traz as informações. Oi, Carina. Bom dia pra você. Oi, Mayara. Bom dia. Bom dia a você que acompanha a gente aqui no BDC. Pois é, Itatiba espera imunizar cerca de 3 mil crianças de 13, 4 anos sem comorbidades. É a primeira dose, a dose da Coronavac para esse público. Essa imunização começou hoje, acontece durante toda a semana, na zona urbana, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Mas é apenas em algumas unidades de saúde. No CAC, CECAP, Cruzeiro, Harmonia, IP, São Francisco 1 e Zupardo. Na zona rural, essa imunização é feita também em apenas algumas unidades, mas aí depende do pediatra. Então, nos dias e nos horários em que existe pediatra, em que tem pediatra nessas unidades. Que são elas do bairro do Pinhal, bairro dos Pires, Engenho d'Água, Morro Azul e Tapera Grande. É preciso levar carteirinha de vacinação, um documento de identidade dessa criança com foto, CPF e também comprovante de endereço. Além das crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades, em Itatiba, a partir de hoje, também serão vacinados os maiores de 18 anos com a quarta dose contra a Covid-19. Outra cidade da nossa região, aí da região de Sorocaba, que está vacinando crianças de 3 e 4 anos de idade, a partir de hoje, é São Roque. Em São Roque, essa imunização é sempre das 8 da manhã até o meio-dia. Hoje, essa imunização é no Posto de Saúde Vila Nova. Vai ser feita a distribuição de 120 senhas. Amanhã, a imunização é no Carmo, Paisagem Colonial e Sabuó, das 8 ao meio-dia, e no Recanto das Cascatas, das 8 até as 2 horas da tarde. Maiara. Valeu, Karina. Boa segunda-feira pra vocês. Em Sorocaba, ontem teve parada do orgulho LGBTQIA+. Mais de mil pessoas se reuniram na Praça Frei Baraúna, no centro, segundo a estimativa divulgada pela Polícia Militar. Artistas usaram um trio elétrico pra apresentar performances, músicas. A organização informou que a parada LGBTQIA+, é realizada pra garantir o respeito à diversidade e à democracia. E pra pedir também o fim da homofobia. Da Praça Frei Baraúna, os participantes caminharam até o Parque Campolim. Foi a 15ª edição do evento em Sorocaba. Em Bauru, também teve evento pra conscientizar sobre o respeito à diversidade. Azank. Teve sim, Maiara. Ontem, o Parque Vitória Regia foi palco do 15º Encontro da Diversidade. O evento marcou o encerramento da Semana da Diversidade em Bauru. Nesse ano, a proposta dos organizadores foi discutir e alertar a população pro voto consciente na escolha dos representantes que defendam os direitos humanos. Foi um dia de muita expressão artística. Apresentações musicais e de dança animaram o público. Segundo a organização, 25 mil pessoas participaram do encontro. E o pessoal caprichou no visual, viu? Uma forma de demonstrar orgulho, alegria e paz. Eu volto com você, Maiara. Respeito sempre. Valeu, Azank. Até já. Mais uma pausa aqui no BDC. A seguir tem o esporte com a vitória do Mirasol. O Leão tá firme na luta pelo acesso à Série B do Brasileiro. A gente volta já, já. Começou o Cyber Day Sodimac e a sua casa precisa saber. Torneira elétrica, 89,90. Cadeira de escritório, 299. Cyber Day Sodimac, o melhor momento para construir, reformar e decorar. Compre agora na loja, no site ou no app. Na Lucchini Chevrolet, você encontra ônibus 1.0 2023 a partir de 79.990 reais. Com entrada zero e até 60 meses para pagar. Venha já e garanta o seu. Na Sul Móveis, lançamentos exclusivos das melhores feiras de móveis do Brasil. Sofisticação para deixar sua casa ainda mais linda. Móveis dos melhores fabricantes do Sul para o conforto da sua família. Sul Móveis, 14 lojas e desde 1999. Os pets são as criaturinhas que mais amam passear no mundo. E agora eles vão ganhar um evento só para eles. Vem aí o Drive Pet 2022. Dia 3 de setembro em Sorocaba e dia 4 em Jundiaí. Uma manhã repleta de atrações pensadas para você aproveitar com o seu bichinho de estimação. De carro a pé, a diversão dos animais já está garantida. Acesse www.tvtem.com.br Drive Pet e não fique de fora. Zé Bob pode estragar o falso sequestro que Flora planejou. Se ele descobriu, ele deve ter avisado a polícia. A polícia. Hoje, vale a pena ver de novo a favorita. De volta com o esporte, o primeiro basquete. No campeonato paulista, vitória do Bauru sobre a Liga Sorocabana no sábado, 74 a 66. Bauru assumiu a vice-liderança com seis vitórias em oito jogos. Já a LSB ainda não venceu. É a penúltima colocada. No futebol, o Desportivo Brasil ficou no 0x0 com o 15 de Piracicaba na Copa Paulista. O time de Porto Feliz já estava classificado em primeiro lugar no grupo 2. No fim de semana que vem, tem a próxima última rodada da primeira fase com o duelo regional em Sorocaba. O São Bento já não tem mais chance de classificação e o DB não perde a primeira colocação, mesmo com uma derrota. E teve Copa Paulista por aí também, Azank? Teve sim, Maia. O Noroeste jogou fora de casa no sábado e manteve a chance de classificação. O Noruska venceu o Sertãozinho por 3 a 0. Os gols foram marcados por Calisto no primeiro tempo e no segundo por John Egito e Luiz Thiago. Com esse resultado, o time bauruense soma sete pontos e ainda pode chegar às quartas de final da Copa Paulista. E o vôlei feminino de Bauru conquistou nesse fim de semana a terceira vitória seguida. Com isso, o time assumiu a liderança do Campeonato Paulista. Foi aqui no ginásio que a equipe recebeu o Pinheiros. Essa partida foi uma reedição da final da Copa São Paulo, onde no começo do mês, as donas da casa acabaram perdendo o jogo e também o título. Mas a história foi diferente nesse sábado. No primeiro sete, o SESI liderou com tranquilidade. Chegou a abrir 10 pontos de vantagem. O ataque e o bloqueio estavam afiados. E o Pinheiro perdeu alguns pontos de saque. Placar tranquilo de 25 a 15. No segundo sete, as meninas do Pinheiros voltaram mais concentradas. E ficaram na frente o tempo todo, fechando o placar em 25 a 22. A partir daí, o jogo ficou bem equilibrado e o SESI teve trabalho para fechar o terceiro sete, mas acabou levando por 25 a 22. Na última etapa, as donas da casa mantiveram o domínio com tranquilidade e fecharam o placar por 25 a 15. Essa é a terceira vitória consecutiva do SESI Vôleibor no Campeonato Paulista. Inclusive, agora o time assume a liderança da tabela. De Bauru, Anderson Camargo, para o Bom Dia Cidade. E agora eu passo a bola para a Kátia, que também tem boa notícia, né? É isso aí, Azanque. Voltando a falar de futebol. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol venceu o Botafogo de Ribeirão Preto no Maião. O Felipe Modesto acompanhou a partida. Em um jogo tenso, disputado, o Mirassol conseguiu a primeira vitória na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória que veio com um gol de Negueba. Depois de uma linda jogada do ataque do Leão, ele chutou forte na saída do goleiro para fazer 1x0. E foram do Mirassol as melhores oportunidades para mexer no placar no primeiro tempo e também na segunda etapa. O Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu fazer uma pressão no finalzinho. Também teve chance de empatar a partida, mas no final o Mirassol saiu de campo com a vitória. 1 para o Mirassol, 0 para o Botafogo. Resultado que dá ao time da nossa região, a liderança provisória do grupo tem 4 pontos. Ultrapassou o Botafogo, que tem 3 pontos ganhos. E agora o Mirassol volta a campo no próximo fim de semana para enfrentar o Volta Redonda no Rio de Janeiro. De Mirassol, Felipe Modesto para o Bom Dia Cidade. É isso pessoal, Mayara, Azank, todo mundo de casa, obrigada pela companhia nessa segunda-feira. Começamos bem a semana, que seja com mais boas notícias. Tchau. Bom dia Kátia, Mayara, boa semana para todo mundo. Aquele abraço, tchau, tchau. Valeu parceiros. Azank, só para arrematar aqui, a gente na sexta-feira falou do basquete, você venceu, né? Bauru venceu a LSB, vamos ver na próxima, tá bom? Boa semana para vocês, para você que acompanhou a gente aqui no Bom Dia Cidade. Isso aí, fica para a próxima, vamos ver. Boa segunda para você, boa semana, tá? Se cuide e até amanhã. Tchau. Bom dia Cidade. Hoje, será que Xavier vai contar os podres do Tertulinho? A senhora é amiga de meu filho, é? Digamos que melhor amiga. Mar do Sertão. Olá, bom dia. A dificuldade de conseguir emprego está forçando jovens a abrirem o próprio negócio. Muitos não têm a qualificação exigida pelo mercado de trabalho. Recomeçaram agora de manhã as buscas por quatro crianças e adolescentes que desapareceram num rio, na região metropolitana de Teresina. Um corpo foi encontrado. O governo de Pernambuco identificou vestígios de óleo nas praias de 11 municípios. Ambientalistas investigam a origem do material. Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica estão a caminho da usina de Zaporizia, na Ucrânia, para avaliar o risco de um desastre nuclear. A NASA vai lançar daqui a pouco uma das missões mais ambiciosas das últimas décadas. A ideia com esse superfoguete é voltar a mandar gente para a Lua para ficar. Colonizar nosso satélite com homens e, dessa vez, a primeira mulher. E tem os gols do Brasileirão. O Flamengo venceu o Clássico contra o Botafogo e assumiu a vice-liderança. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto. E o Bom Dia Brasil está começando. A falta de oportunidade no mercado de trabalho tem levado muito jovem a abrir um negócio próprio. Brasileiros de 18 anos...